Vamos lá, então é isso aí galera, estamos de volta com mais um survival aí, base de construção, quest, missão, tudo aí, mundo aberto, no estilo Minecraft aí, isométrico, bom, acho que é nesse esquema mesmo. Vamos lá, o personagem que vão criar um, que porcaria esse aqui, opa, criou o mundo aqui, é isso aí, é isso aí, já estamos aqui, craft, ainda não tem nada para craftar não, vamos ver o que não faz aqui, eu já trouxe um, um gameplay no passado desse jogo aqui, e ele estava em, em uma demo eu acho, acho que era demo mesmo, em uma nova receita, tocha, wood plank, Stone Axe, vamos lá, vamos lá, Isso aqui, School Helmet, Vou dar uma olhada no inventário aqui, para nós ver aqui, Pô, eu estou na mão dessa madeira aqui, me parece que é aí, opa, picareta, Machado, Machado, Workbench, Forno, Wood plank, É tábua, Acho que é tábua né, E tocha, Tocha dá para criar um, não, dá não, Opa, Vamos farmar aqui então, Opa, preciso da madeira para farmar isso aqui, com certeza né, E o que é isso aqui, Opa, Pegar uma pedra aqui para nós ver como é que é o esquema aqui hein, Aguinha louco, Mais madeira, Rapaz, o que é isso aqui? Será que isso aqui é bug? Eu tô achando que bugou aqui, hein O que essa madeira tá fazendo na minha mão aqui, cara? Ó Tô achando que é bug, hein Bugou aqui, tô com a madeira agarrada na mão Ou não Vamos lá, vamos lá, vamos farmar Vamos dar uma olhada aqui, cara Bom, a tábua já dá pra fazer, hein Vou fazer de uma vez Woodbarril Bonnie Stone Ó, rapaz Tava bugado não, eu fico com a madeira na mão mesmo, hein Opa O que que é isso aqui, cara? Ó, já encontrei um acampamento aqui, hein Ó, eu não entendi o que que é isso aqui Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui é um barril, cara Já sigo um enfeite Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Oxe E você, o que que você é? Ó, não tem nenhum botão aqui pra me identificar o que que é, né Ó, quer saber de uma coisa, vamos quebrar isso tudo aqui Não fui eu mesmo construir Tô nem aí Rapaz Rapaz, tem energia pro Boston Me parece ser carne Rapaz, tem um O que 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 é isso aqui? Opa Opa O bicho ali, ó Começou, começou Vai pro saco aí Morre, desgraçado Isso aí, foi pro saco Vamos quebrar essa bodega aqui Opa Uma nova receita aí Quebra isso aqui também Vamos lá Ó, outra receita aí Pá Opa, eu preciso fazer um machadinho Picareta não dá Stoney Preciso de Três madeiras, cara Opa Deixa eu ver se dá Pra derrubar madeira aqui com o osso Não, não dá Mas tem madeira aqui Vamos matar esse bicho desgraçado aqui E a gente pega madeira Vamos lá Rapaz, o bicho O bicho bate pro bosta, cara Tô morrendo já, ó Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Rapaz, o bicho que tá aí me matando Rapaz O smile é duro ali, hein Vou fazer um machado aqui Que não precisa farmar, cara O negócio é farmar Opa, ó Goblin Se um smile A gente tá me matando Imagina goble Vamos vaza daqui Bom, agora acho que dá pra fazer o machado, hein É possível O machado é uma picareta, hein Ó, o machado já dá Que isso Não sei o que é isso não Picareta precisa de três, cinco pedras E cinco madeiras Agora nós temos O machado Então agora a coisa vai mudar Ó Agora o bagulho é louco, hein Agora o bagulho é louco Isso aí Pode ter essa tenda doida aqui, ó Que não sei que tenda é esse louco Esse aqui não Vamos Vamos derrubar Tô nem aí Rapaz, agora o machado ficou top, hein Nice Rapaz, agora dá pra Agora dá pra devastar tudo É isso aí, hein Vai ter uma casinha aqui no mapa Aqui, ó Embaixo aqui à direita Aqui, ó Ai, que é aquilo ali Casinha tá parecendo ser esse lugar aqui Essa madeira aqui Essa pedra aqui já não dá pra quebrar, né Essa aqui já dá Não entendi por que não, mas Dá Ó, o goblizinho ali Tem que ficar de olho nele Vou achar um lugar que tem água Tô rapando foda aqui Deixa eu ver um negócio aqui Falta a pedra ainda, cara Isso aqui eu acho que é pedra, não é? Rapaz, tem um goblizinho ali, ó Nem pode chegar a pé Senão eu tô no sal Vou ver um negócio aqui, cara O osso tá pra quebrar a pedra, cara Com o osso quebra a pedra Opa É isso aí Agora sim, hein Agora sim, hein Grafita aí, ó A Ork Bash aqui já dá pra fazer uma Também A tocha também já dá pra fazer A tocha já deixa aqui Picareta aqui Machado aqui Não, machado eu vou colocar aqui Isso aqui é barril Não sei nem pra que eu peguei isso, cara Picareta Ah, agora eu vou farmar esse minério aqui, hein Ó, só ganhando receita, hein Ó, cada vez mais receita É isso aí Opa Capacete Armadura É Nice Agora sim, hein Daqui a pouco nós vamos fazer isso tudo aí Vai pro saco aí, árvore Ó, o Goblinzinho, ele fica de oi nele, cara Vamos ver se eu acho um lugar aqui que tem água, cara Tem água perto Opa Achei aqui, tem até bem coisa, cara Tem que ser um lugar bem afastado Parece que tem uma ilhazinha ali embaixo, ali, ó Acho que eu vou ficar nessa ilha aqui, cara Fazer meu barraco nessa ilha, hein Oxe, que isso Rapaz, eu afogo, cara Morro afogado, cara Doideiro, cara Ali tem peixe ali, hein Hum, nice Acho que eu vou fazer minha casa aqui em cima, aqui, ó O lugar tá lotado de peixe aqui, mano É, eu vou limpar a área aqui Não vou fazer a casa por aqui mesmo, hein Manda pro saco isso aí É isso aí, hein Fazer minha casa ali, ó Aqui, ó É isso aí, é isso aí Opa Vamos limpar o local, ó Pra construir Como é que é? Já tá amanhecendo? Bom, aqui acho que é um lugar bom, hein Tem que ter um goblizinho ali, ó Dá pra farmar nele ali também Bom Vamos ver isso aqui Vamos limpar só isso aqui Bom Inicialmente aqui, eu acho que Eu vou fazer minha base aqui Acho que primeiro tem que fazer Uma workbench, né Já tem aqui Pera aí Vem cá, fica um cantinho aqui Opa Qual é que eu quebro a bodega aqui? É o mouse e botão direito, amigo Isso aqui eu acho que é armadura, hein Ó, isso aqui é a parede Isso aqui Isso aqui O wood floor Isso aqui eu acho que é escada, eu acho Se não me engano Wood sword Wood shield Bauzinho Bow Aqui é um arco e flecha Vamos enfeite aqui na área Tentei árvore de passarinha Wood barrel Bonfire Opa O capital já mandou uma vez aqui Wood door Totem Poler Wood Até muita coisa, cara Armadura Vamos ver aqui Preciso de pele Para armadura eu preciso de pele Para esse escudo aqui eu preciso de osso e pele É isso aí, vamos colocar essa fogueira aqui aonde Fica aqui no centro aqui, será que depois tem como tirar isso? Vamos depois dar uma pesquisar direito e ver se tem como tirar Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer armas Para a gente matar os goblins ali, porque o bagulho é louco ali Porque se enfrentar eles aqui com machadinha e picareta, já viu né Se um smile daquilo lá me der uma costa, imagina um goblins daquele ali Estou morto Será que tem cama para fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui Wood bank, tem, cara Hum, vai precisar de pano, cara Eu nem sei onde eu consigo sair daqui Vou ter que jogar isso aqui em off, galera Então é isso aí, galera Esse aí foi Tigger Town Um novo survival que saiu aí na Steam E parece ser super interessante Tem muita coisa para se fazer Então é isso, vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! 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 Amém.